A bola da copa do mundo precisa ser carregada. Isso acontece basicamente porque a bola da copa tem um sensor de inteligência artificial e para que esse sensor basicamente funcione você precisa de uma bateria. Então basicamente a gente tem uma bateria dentro daquela bola na qual fica toda a parte do sensor de inteligência artificial. Então a bola é alimentada por uma bateria que essa bateria tem duração de 6 horas de uso ativo e a autonomia pode subir até 18 dias se a bola estiver em stand-by, em modo de espera, beleza? Então basicamente aqui embaixo a gente tem várias bolas, como vocês estão vendo e vocês estão vendo que tem um carregadorzinho na qual esse carregador está carregando essa bateria, bem inusitado. O chip é bem leve, ele pesa apenas 18 gramas, mas tem um sistema bastante inteligente nele. O sensor tem uma unidade de medição inercial de 500 MHz da bola conectada da copa e traz uma visão sem precedentes, tendo em vista que ela tem toda essa parte de inteligência artificial. Então ela capta os movimentos feitos pelo Raul Rila, segundo Adidas. Então a tecnologia foi testada já em outros campeonatos e essa tecnologia ajuda bastante no VAR, nessa arbitragem de vídeo. Para vocês terem uma noção, na partida de Portugal e Uruguai foi possível descobrir quem tinha marcado o gol e não foi o Cristiano Ronaldo e sim o Bruno Fernandes. Então é uma tecnologia bastante útil, bastante interessante e tem ajudado bastante o VAR. O que você achou desse sensor que vem dentro da bola da Copa do Mundo? Diz aí nos comentários, siga a gente nas redes sociais e dá aquele likezinho.